A freguesia de Antas de Santiago realizou a terceira mostra associativa com a festa em honra ao patrueiro desta taróquia do Conselho de Vila Nova de Famalicão. A manhã de sábado estava agitada no adro da Igreja Nova e Mosteiro de Antas. Muitas associações desportivas, culturais e religiosas marcaram presença para abrir portas à sua comunidade. Não faltaram os artesãos e produtores locais que lhe puderam dar a conhecer a razão pela qual trabalham todos os dias oferecendo produtos e serviços a toda esta população. A entrada estava magnífica, a apresentação de uma relíquia dos bombeiros voluntários de Famalicão, uma associação humanitária que está sediada nesta freguesia e é a mais antiga do Conselho. Esta é uma associação que já conta com 127 anos de vida e por vidas. Passamos pelos expositores e eram muitos. Por ali encontrava-se a Arca, uma associação que também é um ícone desta freguesia por ser conhecida pelas atividades de grande vulto que realiza ao longo do ano. Também as confrarias religiosas são uma marca. Destaca-se a confraria Nossa Senhora da Conceição, conhecida pelo Conselho Inteiro, onde possui um grande número de irmãos. As associações culturais também aqui têm um papel muito importante. Destacamos a Gindança e a Endança, que apresentaram as danças e os seus alunos e praticantes que ao longo do ano brilham em palco e deliram o público que aprecia a dança. Associações bem conhecidas do nosso Conselho. Na defesa pessoal, Alex Ryugitsu também apresentou as suas técnicas de defesa pessoal com muitos praticantes. Demonstrações de arrepiado. Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, visitou os expositores desta mostra associativa, acompanhado pelo vereador do associativismo e freguesias, Mário Passos, juntamente com o executivo da Junta de Freguesia de Antas. Ao final da tarde e antes da Missa Vespertina, um momento solene e importante para a freguesia de Antas. A bênção dos sinos da nova igreja matriz desta freguesia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal e do vereador das freguesias. A noite trouxe música em grande e em terceira dimensão. O público estava animado e nem a chuva dispersou. quem por ali estava para ver, sentir e dançar. Ao virar do dia uma sessão de fogo de artifício, mas a animação continuou madrugada dentro. Amanhã de domingo reuniu a comunidade para participar na procissão e missa em honra ao padroeiro desta freguesia, que é Santiago. Fica o registro de mais uma comunidade laboriosa e que mostra ser uma freguesia viva e que contagia alegria a quem a visita. SEMALICÃO DIGITAL NO AR NO AR NO AR Obrigado.